Galera, passando aqui, antes da intro, rapidinho, só pra lembrar vocês que lá no meu Twitter, arroba cachorro1337, tá rolando o sorteio de uma linda baioneta massacre em parceria com a Black Store, que, pra quem também não sabe, é basicamente a loja mais barata, mais segura, a melhor loja de venda e compra de skins do Brasil. E lá na Black Store, se você utilizar o cupom CACHORRO na hora de fechar a compra, as suas skins ficam mais baratas ainda. Aí, tipo, se você comprar e utilizar o meu cupom, tira uma print da trade, da compra e manda lá no Twitter, e aí você ganha salve em um dos vídeos aqui do canal. E eu acredito também que muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo agora, não conhecem o canal, estão caindo aqui de paraquedas. Prazer, meu nome é Rian, sou dono aqui do canal CACHORRO1337, mas pode me chamar de cachorro também. E aqui eu posto vídeos, basicamente, todos os dias, às 19 horas. Então eu peço que, por favor, vocês se inscrevam, ativem o sininho e passem aqui todos os dias, às 19 horas, porque sempre terá um vídeo muito bacana pra vocês. Bora ver o inventário dos gadão. E aí, galera? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CACHORRO1337. Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian. E, pessoal, como eu já disse aí no início do vídeo, e como vocês estão vendo no título também, hoje eu estarei vendo e analisando o inventário, as skins de CSGO do Michel, do Fluir e do Gaulês, do Gaul-Gaul. Eu gosto muito desses três caras, né? Pra quem não sabe, eles são streamers. Estão quase sempre juntos ali, né? Jogando, streamando. Recentemente, tem uma tretinha, né? Entre o Fluir e o Gaulês, né? Eles deram uma separada, mas tá tudo junto, separado de novo. Como eu ia falando, eu gosto muito desses caras. Eu acho eles engraçados demais, mano. Demais, demais, demais. E eles não são só streamers. O Gaulês, ele foi, por muito tempo, jogador profissional de CS 1.6, e depois ele se tornou coach de CS 1.6. O Fluir já foi jogador profissional de CS 1.6. Ele sempre atuou em times pequenos aqui no Brasil. Atuou, sim, em alguns times, né? Que tinham alguma expressão maior, mas nunca chegou a ser um grande jogador brasileiro. E o Michel já foi jogador de CS 1.6, inclusive, atuou pela MBR. E ainda é jogador profissional de CS 1.6. Hoje, ele não tem nenhum time. Porém, até alguns meses atrás, ele atuava em alto nível pela Team 1. Então, joga muito, Michel, cara. Joga muito, muito mesmo. Os caras são zicas. Mas, como vocês sabem, aqui no canal, eu falo muito sobre skins de CS GO. Eu já mostrei inventário de diversos jogadores profissionais, de diversos colecionadores, de diversos traders. Direto, eu estou atualizando vocês sobre o meu inventário do CS GO, né? Que o canal é mais focado em skins. Então, eu estarei mostrando para vocês o inventário, né? Eu estarei mostrando todas as skins desses três carinhas. Antes de tudo, eu quero lembrar, né? Esse daqui é o meu perfil na Steam. E aqui, se vocês forem no meu inventário, vocês vão ver que eu tenho essa faca aqui, ó. Essa Bayoneta Massacre. Só que essa Bayoneta Massacre não é minha. Ela é de vocês, né? Eu estou sorteando essa faquinha lá no meu Twitter. Em parceria com a Blake Store, né? Então, mano, vai lá no meu Twitter, arroba cachorro 1337. Participe do sorteio dessa linda Bayoneta. Para participar, você tem que dar RT no post, dar um favorito no post, me seguir e seguir também a Blake Store. E marcar dois ou três, amigos, nos comentários, né? Porque na foto está três, mas no post ali eu escrevi dois. Então, você escolhe se você quer marcar dois ou três. Vai aí a opção de cada um. Então, vamos lá, pessoal. Começando pelo perfil do Michel, cara. Essa daqui é a Steam dele, né? Só a Kami que tem um comentário aqui, que é a namorada dele. O engraçado é que ele só tem uma página de inventário. Porém, tem algumas skins aqui interessantes. Então, ele tem aqui uma Gunt Doppler, nova de fábrica. Uma skin não tão cara, custa de 85 a 90 dólares. Tem aqui essa P2000 StatTrack. Ele tem quantas kills? Aqui, acho que ele ainda não jogou com ela, porque está sem nenhuma kill. Imagino que ele joga de USP. E a USP dele é essa USP Cyrix. Falando em USP Cyrix, vale lembrar que todos os vídeos aqui do canal que batem a meta de 5 mil likes, eu sorteio uma USP Cyrix. Seguinte, para participar do sorteio dessa USP Cyrix, você vai assistir esse vídeo até o final. E aí, você vai me dizer qual inventário que você mais gostou, que você mais achou legal. O do Michel, o do Gaudet ou o do Fleur? Então, se você achou, tipo, o do Michel, você comenta só Michel. MCH, no caso, que é o nick dele. Se você preferiu do Gaudet, comenta aí, Gaudet. Se você preferiu do Fleur, comenta aí, Fleur. E aí, daqui 24 horas, caso o vídeo esteja com mais de 5 mil likes, eu vou fixar um comentário aleatório e um comentário fixado, vai ganhar uma linda USP Cyrix. Eu faço isso em todos os vídeos aqui do canal, então fiquem ligados, beleza? Continuando aqui, uma faquinha aqui, ó. Canivete Falcon Massacre, nova de fábrica. Também não é muito caro, deve custar em torno de uns 120 dólares, mas é bonito. Eu acho da hora essa skin, né, Massacre. Não é tão que eu tô sorteando uma baioneta. A Glock dele é aquela mais recente, que lançou o Gavião de Guerra. Eu acho essa Glock linda demais. Gosto pra caramba dessa Glock. Uma ou outra USP... Ô, cachorro. Vou fechar o vidro, hein. Ó, tem aqui a USP Cortex, veterinária de guerra. Tem essa K... Safari Mesh. Souvenir. Nada demais. Agora sim. Essa talvez seja a skin mais cara do inventário dele. Uma Karambit Fade, nova de fábrica. Que eu vou inspecionar depois no jogo, pra ver se eu consigo ver mais ou menos quanto que tem de fade. Porque aí se tiver, tipo, 99 ou mais, aí... Mano, aí se torna uma skin super rara, de quase mil dólares. Normalzinha, deve custar uns 500, 400. Tem aqui essa baioneta T-Arrubra. Que é o seguinte. Pra quem não sabe, as skins de faca T-Arrubra, elas só se tornam raras em Minimoware, Statistrack, Factory New, Factory New Statistrack. Mano, Minimoware, Statistrack, Field Tested, Wellwarn e Battle Scare, elas não são raras. Então, essa daqui, de rara, não tem nada. Ela custa aí uns 300 dólares, que continua sendo caro, mas não é nada demais na visão de um trader, de um colecionador. Aqui o disco de música dele. Uma Desert Eagle Blaze, nova de fábrica. Aí sim, uma skin legal, de mais ou menos 100 dólares. Tem aqui esse pin da Nuke. Uma Hal, testada em campo. Aí sim, não sei qual float dela, mas se for, tipo, 0.20 pra baixo, tem um valor um pouco maior, mas ela só em ser testada em campo, ela custa de 600, 700 dólares, mais ou menos. Ele tem também aqui uma K47 Serpente de Fogo testada em campo, também não é tão cara, uns 200 dólares ou até menos, uns 150. Realmente não é tão cara assim uma K47 testada em campo. Se fosse Start Track, tanto essa Fire Serpent quanto essa Hal, aí sim elas seriam bem mais caras. Porém, sem ser Start Track, não. Elas são tranquilas. E aqui a luvinha dele, que é uma Entrelaçamento Carmezim. Olha, se luva aqui em fio de testa de Minimal Wear seriam interessantes e bem desgastada também, acaba sendo não tão cara. Custa aí em torno de... Mano, eu não faço ideia, mas eu chuto que com 200 dólares você compra uma luva dessa. Se você pensar, 200 dólares é muito cachorro, sim. Eu não tô menosprezando a mentada do cara, não. Pelo contrário, ele tem caramba de Fade, Half, Fire Serpent. Eu só estou aqui tirando a curiosidade de muitas pessoas, que eu tenho certeza que já assistiu a live desses caras. E, mano, se perguntam, nossa, quanto custa essas skins, essas skins, no caso, que eles utilizam. Então, tô meio que dando uma noção aqui para vocês. A skin mais cara aqui, provavelmente, é essa Hall, depois é a caramba de Fade. E aí, depois, mano, fica variando aqui, né? Tem essa luva, tem a faca, mas é mais ou menos por aí. E ele tem aqui também uma Headline, Minimal Wear. Então, esse foi o inventário do Michel. Vamos agora pro inventário do Flu Flu, do Vinícius Fluir. Olha, logo de primeira aqui, a gente vai ver que ele tem algumas skins interessantes. Vamos dar uma olhada, vai? A metade do Flu Flu já tem 5 páginas. Aqui ele tem uma K-47 Bomba de Combustível, Veterana de Guerra. O interessante dessa skin de AK, pessoal, é que, se você gosta dessa AK, é uma AK amarelinha, tá aparecendo até agora. Ela é muito bonitinha. Então, se você quer uma AK dessa, não se preocupe em comprar Factory New, Minimorphia de Tested, não. Pode comprar uma Battlescare, que ela é praticamente igual a uma Factory New. Factory New tem um amarelo, né, mais forte, é mais brilhante. Porém, a Battlescare continua sendo muito mais bonita, porque essa skin, ela não tem desgaste. Ela só muda o brilho mesmo. Então, pega uma Battlescare ou até uma Food Tested, que a Food Tested é exatamente igual a Factory New. Aqui uma Casey Harden, testada em campo. Depois eu vou inspecionar ela em jogo pra ver se ela tem bastante azul. Tem aqui também uma Zimov, Icarus Fio, Carinha. Essa skin aqui, por enquanto, talvez seja mais cara, custa uns 50 dólares. Deixa eu ver mais o que ele tem aqui. Tem que ver também se essa Zimov não é uma Black Scope. Se for, aí ela já vai pra uns 160 dólares. Uma Zimov sem ser Black Scope, Battlescare, ela custa uns 20. Block Fuinha, nada demais. CZ, nada demais. Carambit Doppler, me parece ser uma Phase 3 ou até uma Phase 4, nova de fábrica, custa uns 300 dólares. Da hora, carinha. Ele tem aqui uma M44 Zimov testada em campo, uns 50 dólares. Uma K47 Fire Serpent Minimoware, uns 200 para 300 dólares. Uma USP Start Track, é, é uma que o conforme de Start Track, só que ela é bem desgastada, o que desvaloriza bastante. Só que ainda assim, não faço ideia agora de cabeça quanto que ela custa, mas eu chuto que seja mais de 50 dólares. Mais de 50 dólares ela deve ser, com certeza. Alpe, Hyper Fera, né? Hyper Beast, tem essa faquinha aqui bem mais simples. Essa P250 Facility Draft. Vamos para a segunda página aqui. A segunda página, cara, só tem skins mais baratinhas, né? Skins que você dropa jogando mesmo, CSGO, sem valor nenhum, com umas caixas também. Terceira página, essa Desert Eagle aqui já é um pouco mais cara. Porque é uma Desert Eagle muito recente aí, que lançou. E essa aqui está em Start Track. Está pouco usada, o que também é bom, é Minimal Wear. Então, mano, essa daqui deve estar entre 150 e 200 dólares. Eu, pelo menos eu acho. Eu chuto aí. Essa Glock Nascer da Lua, testada em campo, gosto bastante também, não é tão cara. Para quem quer uma Glock da hora, mano, compra essa daí, que vale a pena. Para quem não sabe, eu já fiz um vídeo aqui no canal, né? Como montar um inventário completo, com 100 reais. Em breve eu estarei postando um também. De como você pode montar um inventário completo, só com skin da hora, no CSGO, por tipo 50 reais. Por isso que eu falo, se você gosta de CSGO, se você gosta de skin, se inscreve aqui no canal, porque vale a pena. Alguns itens baratinhos, essa M4A4 Neonore testada em campo, MP9 Star Trek. Ó, por enquanto nada demais, pessoal. Tem essa M4A4 Desolação Espacial, mais uma curiosidade para vocês. Se você aí, né, que está assistindo esse vídeo, gosta e quer ter uma M4A4 Desolação Espacial, pode comprar a Battle Scare, porque, mano, essa sim, até a Battle Scare, é exatamente igual a uma Factory New. Muda muito pouco. Então pode pegar, se você quiser, né, obviamente, uma Battle Scare, não precisa ficar se preocupando, não precisa gastar dinheiro pegando uma Factory New, porque não vale a pena, cara. Não vale a pena. Caixa, caixa, caixa. Aqui é uma bomba de combustível. Essa é Minimal Air. É, tá. Tá da hora. Deve ser um amarelo bem, bem forte. Vamos ver o que ele mais tem aqui. Não. Agora ele tem essa Bayonetta M9 Massacre e é por aí mesmo. O que eu, assim, o que eu percebi é que eu lembro de uns clipes, assim, de uns dois meses atrás do Fluir, eu lembro que ele tinha uma luva Pandora, né, uma luva que eu tenho, tá parecendo até agora, ele também tinha um M9 Safira. Eu lembro também que ele estava com uma luva, que eu esqueci agora o nome, aquela luva rosa, com uma Karambit Fade. Então, eu não sei se ele ainda tem esse kit, ele pode ter vendido porque eram skins bem, bem caras. Não sei o que ele fez com aquelas skins, mas, sei lá, mano, acho que ele deve ter vendido porque aqueles dois kits dele, mano, que vão custar, pô, nossa, junta aí quase 10 mil dólares os dois. Então ele deve ter vendido, mas eu lembro que ele estava com aqueles dois kits e eu achava muito zika. Agora ele vendeu, né, tá com a Karambit Doppler normal e tá também com uma M9 Massacre que são mais baratas. Essa daqui é nova de fábrica, custa uns 300 dólares. Vamos agora pro inventário do Gauleis que talvez seja o mais caro aqui, né, desses três, não, com certeza é o mais caro. Vamos ver o que ele tem no inventário dele, né, eu já vi que ele tem dois kits, né, de faca e luva, um pra ser e outro pra terra. Ele tem, nossa, 40 páginas de inventário. Vamos resumir isso daqui, vai. Só vou parar nas páginas que tem pelo menos um item muito interessante. Só na quarta tem aqui uma Dragon Lore, Dragon Lich. Hum... Gadão demais, mano, gadão demais. Tem aqui essa luvinha, né, veterana de guerra. Essa luva aqui não é tão cara, mas essa Dragon Lore, cara, Factor New, custa uns 1.700 dólares. Eu lembro que o Gauleis, ele tinha ganho do SES.Money um tempo atrás, uma Dragon Lore com float 0.006 assinada pelo QNS. Eu não sei o que ele fez com aquela alpe, eu não sei se é essa, não sei se ele alterou o nome, né, tirou a assinatura do QNS, tirou o adesivo do QNS. Se ele fez isso, ele perdeu muito dinheiro. Mas fazer o quê, né? A alpe é dele, ele faz o que ele quiser. Mas se essa tiver o flow de 0.06, eu, mano, garanto que de 1.700, 1.800 dólares, vai pra 3.000. Pelo menos, pelo menos. Vamos ver aqui o que ele continua tendo. Tem aqui essa luvinha, terra batida, pouco usada. Não é tão cara, uns 300, 400 dólares. Essa escanivete noite, nova de fábrica, esse daqui é caro, hein, mano? Nova de fábrica? Esse daqui é caro, não é Star Trek, mas é caro. Chuta aí uns 500, 600 dólares. O que mais ele tem? Uma Butterfly Bench de Tigre, uns 600, 500 dólares também. Essa daqui deve ser mais, cara. Essa daqui deve chegar perto dos 1.000 se não for mais de 1.000. Vamos ver mais o que esse gadão tem aqui. Vai, bora. Tem muito item baratinho, né? Tem muito adesivo do último Major, Major da Face It. Cara, ele tem muito skin barato. Como eu disse, ele deve ter essa conta aqui, ele deve jogar, né, nessa conta há muito, muito tempo. Então, o que ele dropou, foi dropando daqueles itens baratinhos, nossa, lotou o inventário dele. Ele nunca, sei lá, vendeu. E tem aqui, nossa, essa aqui é a K louca, mano. Olha essa K, pessoal. É uma K47 Imperatriz com 4 adesivos dourados, né? Lembrando que essa K tá Factory New. E tem adesivo dourado do Cold, do Phelps, do Taco e do Fer. Vou falar pra vocês que essa K aqui tá OP. Nossa, eu não sei como eu não vi isso. M411S Guardião Nova de Fábrica, essa skin não é cara, é bem barata. Mas tem aqui, ó, esse adesivo que é o segundo mais caro do TSGO, custa em torneio de 6.000 dólares. Esses dois adesivos aqui, ó, da Complexity e do NIP de Katowita 2014 também são bem caros. Mano, eu chuto que cada um custa aí pelo menos 500 dólares. Tá Complexity custar um pouco menos, vai, uns 300, 400, mas esse da NIP também é carinho. Mais uma página bacana, duas SSGs, uma nova de fábrica, as duas novas de fábrica na real. Tem um AC4 no inventário dele, que da hora, eu queria saber fazer também isso aqui. Block Fade com adesivos aqui do Cold, do Fer do Taco e da SK. Desert Eagle Blaze, uma Azimov, uma Medusa com um Kron, da hora. Olha essa USP Guardião, mano, tem adesivo dourado do Flame, tem um adesivo de Katowita 2014 da nave, tem um adesivo de Katowita 2014 também do Titan, mano, meu Deus. Esse tá caro, né? Ele também tem aqui, ó, uma Poseidon. O inventário do Galês tá bem carinho, mano, confesso aqui pra vocês que o inventário do Galês tá, mano, bem valorizado, ó, essa obra-prima, da hora, com quatro adesivos dourados, não é uma souvenir, mas tem quatro adesivos dourados, muito adesivo, mano, o que esse cara tem adesivo? Esse cara aqui tá com muita skin o Galês, hein? Da hora, parabéns, ó. O inventário do Galês com certeza é o mais caro, depois eu acho que é o do Michel e eu deixo o do Flur por último. Eu acho que eu colocaria essa ordem assim, né, dos mais caros. E dos mais bonitos, mano, eu... Ah, mano, acho que pelo kit de Dragon Lore e Medusa, o do Galês é o mais da hora, ó. Tem uma desert aqui também que tem um iBuy Power. Pra quem não sabe esse iBuy Power... Pra quem não sabe esse adesivo aqui é o mais caro do CSGO, um adesivo solto desse hoje. 2.500 dólares, então esse daqui, ó, tá bem carinho. Deixem um like, porque lembrando, 5.000 likes, tem sorteio de uma USP Cyrix e já no meu Twitter agora, sem meta nenhuma de like, tá rolando o sorteio de uma baioneta massacre em parceria com a Black Store. E é isso aí, pessoal. Lembrando que aqui no canal com o Chico 1337 eu posto vídeos todos os dias, às 19 horas. Então se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias nesse horário para não perder nenhum vídeo. É isso aí, mano. Eu, Rion, vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal com o Chico 1337. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho